Vamos trabalhar um pouco do calendário. Agora vamos aprender alguns sinais de meses. Este é o sinal de mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Mês de novembro, dezembro, mês de dezembro. Lembrando que nós vamos sempre fazer o sinal de mês. Mês de janeiro, mês de fevereiro e assim sucessivamente. Continuando com a atividade. Amanhã, ano, ano que vem, antes, depois, dia, todo dia. Seriado, férias, futuro, hoje, hora, manhã ou cedo. Vamos treinar? Tchau. Tchau. Tchau.